O que eles dizem não fazem O que fazem não dizem E parece que vivem muito bem O que eles sentem não sabem Disfarçam, mentem E só amam aquilo que tem Não pensam se é bom ou ruim Pois acham normal assim Naturalmente artificial Não pensam se é do bem ou do mal Pois acham legal assim Profundamente superficial Personais Atrás do verniz O ludo, o medo Vem mostrar o seu jogo Explor o segredo A máscara do ser feliz A mentira estampada No rosto bem cedo Que faz do ser seu aprendiz Acima de tudo eles querem Viver e poder No seu mundo ideal Desprezam com gosto Com raiva e sem pena Aquilo que não é igual Personais Por trás do verniz O ludo, o medo De mostrar o amor De mostrar o seu jogo Explor o segredo A máscara do ser feliz A mentira estampada No rosto bem cedo Que faz do ser seu aprendiz A máscara do ser feliz Que faz do ser seu aprendiz Estão bem longe E no meio do povo Especialistas na arte do encontro Personagens vazios Perdidos na estranha novela Que exibe a história Perversa do tempo atual Não pensam se é bom ou ruim Pois acham normal assim Naturalmente artificial Não pensam se é do bem ou do mal Pois acham legal assim Profundamente superficial Personais Por trás do verniz O lodo, o medo De mostrar o seu jogo Explor o segredo A máscara do ser feliz A mentira estampada No rosto bem cedo Que faz do ser seu aprendiz A máscara do ser feliz Que faz do ser seu aprendiz A máscara do ser feliz Que faz do ser seu aprendiz Oi, eu sou Leila Maria Esta canção que vocês ouviram Eu fiz em parceria com o Rodrigo Braga E ela se aplica infelizmente bastante bem Ao momento sociopolítico pelo qual passamos A pedido do querido amigo Leonel Ribeiro Eu vim apresentá-la E também parabenizado Por todo esse grande trabalho Desenvolvido com o precioso apoio da Câmara Municipal de Arraial do Cabo E de todos os vereadores da 8ª Legislatura Com o objetivo de lançar na cidade O Fórum Novos Orbes Neste Dia Mundial das Telecomunicações E da Sociedade da Informação Eu fico muito feliz ao ver coroado Esse trabalho de 18 anos Que o Leonel desenvolveu Em prol da criação do Acordo das Cidades Irmãs Entre Arraial do Cabo e Florença A cidade natal de Américo Desponte É com muito orgulho Que eu participo, ainda que virtualmente Deste momento histórico Para essa linda cidade de Arraial do Cabo E para o meu querido amigo Leonel Ribeiro Um bom evento para todos Muito obrigada E até a próxima Show Grato, gente